Oceano infinito Finalmente os amantes não conhecem a vergonha Voltando-se e retornando-se em algum lugar secreto interior Observando em câmera lenta Enquanto você se vira e diz Tire o meu fôlego de vez Tire o meu fôlego de vez Observando eu fico esperando e ainda antecipando o amor Não evitando jamais nos tornando-nos predestinados Voltando-se e retornando a algum lugar secreto para nos escondermos Observando em câmera lenta Enquanto você se vira e diz Meu amor Tire o meu fôlego de vez Eu vi você através do relógio do tempo E você fugiu bem a tempo Quando o espelho se quebrou Eu te chamei e eu viro para ouvir você dizer Pelo menos hoje Eu não estou com medo Tire o meu fôlego de vez Tire o meu fôlego de vez Observando cada movimento Nesse jogo tolo de amante Assombrado pela noção De que em algum lugar De que em algum lugar Um amor enxama-nos Está se voltando-se e retornando A algum lugar secreto interior Observando em câmera lenta Enquanto você muda meu caminho Enquanto você muda meu caminho e diz Tire o meu fôlego de vez Meu amor 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 Grupo Belling Take my blood away Tire o meu fôlego de vez Tema do filme Top Gun Tradução com o locutor Mauro Silveira